Na cidade de Caratinga, a polícia militar foi informada sobre uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida com a movimentação estranha. Pessoas desconhecidas entravam e saíam do imóvel, né? É o Miguel Brás que vai contar essa história pra gente. O caso se passou em Caratinga, né Miguel? Exatamente, Nico. Se houve movimentação estranha, alguma coisa certa não estava acontecendo, viu? Inclusive, o bairro Nossa Senhora Aparecida sempre é alvo de operações da polícia militar. E levando em conta também que é um bairro que fica bem próximo à sede do 62º Batalhão lá na cidade de Caratinga. Pois bem, a polícia militar recebeu informações sobre essa movimentação, foi para o local e percebeu que muita gente entrava, muita gente saía. Com isso, monitorou a residência. Então, os policiais entraram no imóvel e abordou um homem de 27 anos, que, segundo a ocorrência, é conhecida no meio policial. Foi realizado o trabalho dentro do imóvel e a polícia apreendeu 65 buchas de maconha, um pé de maconha, quase 40 pinos de cocaína, R$ 303,00 em dinheiro, balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Todos esses materiais foram recolhidos, encaminhados para a delegacia. E, mais uma vez, o homem de 27 anos também foi parar na delegacia, Nico. Nossa, meu Deus do céu. Olha o tempo de coisa que está lá na mesa. É dinheiro, é droga. Ah, mas ganha dinheiro fácil. É, ganha dinheiro fácil. Estou fora disso. Olha lá. Agora gasta com advogado. Estudou para isso, né? Advogado estudou para isso. Ai, meu Deus. Não tem que dar conselho, não.